A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, o Benfica vem de um empate E agora amanhã é que vão ser elas Bayern de Munique na Alemanha Que nunca foi fácil E agora então O que é que acha que vai acontecer na Alemanha? Eu acho que vai acontecer um jogo O chamado jogo de alta competição Portanto, temos que desejar O melhor para o Benfica É evidente que não vai ser nada fácil Não vai ser nada fácil Bom, agora vamos falar de Cantigas Que é o Homem das Cantigas Venha aí o 19º álbum O que é que vai trazer? Quero nos desvendar já um bocadinho O que é que vai ser este álbum? Este disco já foi gravado no mês de Outubro Este disco é uma grande homenagem À Cidade do Anací Que é aqui a cidade de Lisboa Eu nasci na Rua Feitrenas No bairro da Graça E este disco chama-se Lisboa de Feira Só vai ser editado daqui Por uns meses largos Mas já está gravado E é um momento muito bonito da minha carreira É de facto o meu 19º LP É um trabalho já muito elaborado Musicalmente em termos orquestrais E é mais um disco É uma grande homenagem à minha cidade Traz algum poema do Ário dos Santos neste disco ou não? Este disco tem vários discos Porque tem da minha obra Desde 1969 até 1995 Portanto, há alguns dos... É um álbum de carreira É um álbum de carreira também E algumas das canções são canções Que foram celebrizadas Com essa autoria Ário dos Santos, Fernando Toro Muito bem Vamos então agora chutar Agora é que nós vamos ver os penaltis Agora é que é a parte complicada disto tudo Bom, vamos já para os penaltis Fernando Toro está pronto? Está pronto, Ivo? Eu vou apitar Quando quiser Chutar Gol! Gol! Estamos a ver aqui Essa repetição A bola a ser lançada E a marcar golo A bola a ser rematada E o nosso guarda-redes Não teve qualquer hipótese Não teve qualquer hipótese E, e, Fernando Toro Consegue a marcar golo Fernando Toro Vamos para o segundo remate Ivo está pronto Vou apitar Quando quiser A atirar Por cima Para a bancada Para a bancada A bola a ser lançada Mas a ir por cima Estamos a ver Estamos a ver aqui A repetição A bola a ser lançada E a ir por cima Ah, o nosso guarda-redes Até suspirou Vamos para o terceiro remate Vai lá Quando eu apitar Quando quiser A atirar Por cima Outra vez Por cima Vamos ver Vamos ver a repetição Ali, ali, ali Vamos ver A primeira repetição Agora sim A bola a ser lançada E a ir por cima Pode comentar Pode comentar Ah, foi Tive pena De ter feito Uma performance Tão má Bom estilo Bom estilo Ali O que para mim É mais agradável É o seguinte É ter tido Aqui na baliza Nos seus jogadores de futebol Que bem evidente Um jovem Que é um belíssimo guarda-redes E tive pena De não termos tido Com ataque De não ter conseguido Acertar na baliza Nestes dois remates Para ele provar Que é De facto Um excelente guarda-redes E é muito agradável E é uma excelente pessoa Tanto para conversar com ele E isso é muito importante também Muito bem Muito obrigado Fernando Tordo O nosso convidado Aí pelo Tunel das Meninas Só para ouvir estes elogios todos Vale sempre a pena Ir aos teus programas Estás a ver? Ao menos tu Ao menos tu Não Mas quero dizer Já agora uma coisa Alguns críticos Têm-me acusado Que eu sou um indivíduo Quando chamo aqui Os artistas portugueses Tenço sempre elogios E nunca tenho Uma palavra Que não seja Uma palavra positiva Quero dizer Para isto Existem vocês Muitas vezes os críticos Que amargamente Só pensam nos artistas Em termos negativos Eu quando convido Os artistas Para vir aqui É pela positividade Por costa deles Por costa deles Tenho consciência Que tem um público Por costa deles também O artista português É tão maltratado Que ao menos nós aqui Eu faço sempre Particular Fim que a pé Em os defender Os respeitar E os elogiar Naquilo que eles merecem Tenho dito o que eu Bem, continuando Vamos lá voltar à música Fernando O que estás a fazer? Sei que estás No Maria Marcos Sei que estás também Em rádio A fazer uma experiência E que para si Pense a ser interessantíssima Na Antena 1 Falei Eu estou a fazer Todas as terças-feiras Às 3 da tarde O Teatro Maria Matos Por solicitação Da Câmara Municipal de Lisboa É muito divertido É uma maneira De levar Até uma sala de espetáculos Um público Normalmente não tem Acesso aos espetáculos Por razões várias Sociais, económicas E portanto Estou a fazer aí Uma série longa Todas as terças-feiras Às 3 da tarde Estou também a fazer Um programa na Antena 1 Às sextas-feiras Todas as sextas-feiras Da Maia Noite Às 2 Que sejam os cantos Que sejam os cantos Da casa Fala dos músicos Da música Da lusofonia E trata desses Desses assuntos De muita gente Com talento confirmado E gente que está a aparecer Uma grande preocupação Sobre isso Creio que Nesta altura Com perto de 32 anos De carreira Tenho também a obrigação Perante o público De divulgar os outros Penso pouco Pouco em mim Preocupa mais os outros O que é que isto vai ser E há boas expectativas Em relação à música Do nosso país Ainda bem Fernando Adoro falar da vida Nas canções Passa o tempo E outro tempo chega Adoro cantar a vida As emoções Esta alma é criança E não sossega Adoro cantar-te Adoro chamar-te Mulher Só ficou amor por ti Ficou Por dentro do que sou Ficou E já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou Em tudo que te dou Amar-te Amar-te é dar tempero Ficar da vida Nas canções E até dizer Amago em tom de festa Adoro cantar A vida As emoções Cantar tudo É o tudo Que me resta Dizer que essa festa É o que me resta Mulher Só ficou amor por ti Ficou Por dentro do que sou Ficou E já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou Em tudo que te dou Amar-te é dar tempero A vida Só ficou amor por ti Ficou Por dentro do que sou Ficou E já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou Em tudo que te dou Amar-te é dar tempero A vida Adoro falar da vida Nas canções Cada louco traz consigo Uma mania Adoro cantar A vida As emoções Mesmo quando a vida Fica tão vazia Adoro cantar-te Adoro chamar-te mulher Só ficou amor por ti Ficou Por dentro do que sou Ficou E já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou Ficou Em tudo que te dou Amar-te é dar tempero A vida Só ficou amor por ti Por dentro do que sou Saída Só ficou amor por ti Ficou Em tudo que te dou Amar-te é dar tempero A vida A vida É a gente certa Em ti respiro, em ti eu provo Por ti consigo esta força que de novo Em ti persigo, em ti percorro Cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja, amarga e doce Minha espada, poema feito de dois gumes Tudo ou nada, por ti renego Por ti aceito Este corcel que não sossego A desfilada no meu peito Por isso digo Canção, castigo Amendo, atravo, corpo, alma, amante e amigo Por isso canto, por isso digo Alpendre, casa, camarca do meu tribo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ouçadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Minha alegria, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Aqui está uma canção de granito, não é? Sabes que se eu fosse capitão, tu eras responsável por estar hoje na primeira fila O meu chefe do Estado-Maior da Armada Portanto, se me dás uma licença, vou ter aqui ao Almirante Raul Solnado Com o devido respeito, meu querido amigo, é sempre uma comoção e uma alegria Poder abraçar o meu mestre e a sua respectiva... Mestreina Esposa, sim, a mestrina Oh Raul, o que é que um homem sensível, de bom gosto e culto como tu sente na presença deste género de cantigas e deste género de cantores? Bom, foi aquela época, a época do touro, do bairro dos santos e dos cantores, como Paulo Carvalho e Carlos Mendes, dos anos 60 Que deram uma volta ao tom das letras, das canções Estavas tu, na altura, também a ajudar a dar uma grande volta no amor português Estavas Bom, o touro Eu sou um pouco suspeito que eu gosto muito dele E ele gosta muito de mim, eu sei também O touro, para além... É uma coisa carnal ou não, platónica? Se ele quiser Um beijo, um abraço, não é? Um fim de semana em Alhandra Eu não sei se Alhandra nos fica para o meu parecer, não sei Já tu dá-lhe champanhe, eu dou-lhe Alhandra O touro é, em minha opinião Que não sou nada, não sou nada, não sei nada de música Mas o touro é dos raros compositores portugueses Um dos grandes compositores de todos os tempos, na minha opinião E é um cantor com uma grande personalidade Eu não digo que ele será o melhor cantor português Mas, na minha opinião, é que tem mais personalidade e isso para mim é mais importante A personalidade é essa que havia alturas onde se manifestava ali Valentemente, como no Festival da Canção Quando tu entraste para cantar a tua tourada Dando um bocado ou tudo ou nada Aquilo foi um bocado ou tudo ou nada naquela época, não é? Sabes uma coisa, sabes que em 1973 Estava eu, incluído num grupo No programa do Dr. Agostinho, no INCLAVE Tentámos cantar a tourada e foi proibida pela censura em 1973 Portanto, imagina, eu também tenho o meu passado de proibições Portanto, a cantiga que ganhou o Festival acabou por ser proibida em 1973 Que é uma coisa extraordinária A mim deixaram, porque eu era muito apoiado pelo regime, como é que você calcular Exatamente Eras do Iori dos Santos, eles adoravam a Iori também Isso é uma coisa que ainda se mantém no mistério Como é que aquela cantiga aparece ali no Festival? Foi distração Mas não creio, não creio nisso Mas, de qualquer modo, tem uma particularidade, para mim, muito importante Está sistematicamente atual, cada vez mais Se tinha algum exagero em 73, de hoje em dia, parece um relato Pois é Da nossa sociedade E serviu também para explicar às pessoas que qualquer coisa estava a mexer É uma honra muito grande ter conseguido cantar para 5 milhões ou 6 milhões de portugueses Naquela altura, em 1973, fevereiro a março Ter cantado esta canção Ainda estou para saber, de facto, como é que ela passou O tal crivo da censura, mas lá que ela passou, passou Eu gostava que tu dedicasses à miudagem Que tem agora 14, 15, 16 e 17 E que acha que tu és só o senhor que fez o falto ao faldeu com o Carlos Mendes E era engraçado recordar uma cantiga como esta e pô-los a ouvir as palavras com atenção Vamos a isto Quando o Tomás Pimentel quiser dar lá a chamada gaitada A gente sempre pode... Já está Não importa o sol ou sombra, camarotes ou barreiras Toreamos ombro a ombro as peras Ninguém nos leva ao engano Toreamos mano a mano Só nos podem causar dano Que esperas Entram liços, chocas e capotes E mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes E alguns poetas Entram bravos, cravos e disrotes Porque tudo mais são tretas Entram vacas depois dos forcados Que não pegam nada Que não pegam nada Soam bravos e oleves dos naves Que não pagam nada E só ficam os peões de brega Cuja profissão não pega Naquele tempo Dizia o inteligente Que tinham acabado as canções E a gente respondeu Sous-titrage Société Radio-Canada La-la, la-la... Lá 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 Estou eu em casa, ainda um bocadinho de teenager, confesso, a ver o soldado a apresentar a Cornélia, a primeira Cornélia, com aquele júri inesquecível, e de repente tu entras e rompes por ali e dedicas uma canção espantosa que eu nunca mais me esqueço aos teus gêmeos acabados de nascer na altura, que cantaste ali para a Maria Leonor e para aquele grupo extraordinário de gente. Entretanto, esses dois filhos são o Pedro e a Joana? São o João e a Joana. O João e a Joana já estão com? Fazem 20 em agosto. 20. E tu, como não estava a obedecer ter mais descendência, resolveste fabricar o Francisco. Jânia, olha para aqui disfarçadamente e senta-se ali ao lado. O Francisco Marília? E como é que se chama este, Fernando? Isto não são horas. Este é o Felipe. O Felipe, anda cá com o teu irmão. Não faças barulho, senão o Francisco assusta-se. Senhoras e senhores, Francisco Maria e Felipe, estes dois... Jânia. Não façam barulho que... Senta-te ali do lado, do lado da cadeira. E não façam barulho. Para o Francisco não se assustar. Olá Francisco, estás bom? Olha, muito obrigado por aquele chupa-chupa que tu me deste e depois foste lá à mesa a tirar-me outra vez. Rica técnica. Estás a ouvir, hein? Pois. O Fernando, uma das coisas que me tinha dito é que o Francisco gostava muito de mim. E fez muito bem ao ego. Depois que é com aquela artista que vai ter uma carência e que gosta dele, sabe? Olá Francisco, ele olha para mim... E começa a chorar, a chorar numa gritaria horrível. Não foi, Eugênio? Foi muita emoção. Ah, já. Ele vinha agitadíssimo, vinha ver o Erna. Mas de repente é o Fantástico que sai para o meio dele. É muito complicado. Já é o que era um tipo de rato de Mickey coming alive. É, e depois teve que ser devagarinho. Olha, e este amor que tu tens ao teu Fernandito? Grande, grande, grande e completamente militante. É, ele faz parte do meu outro lado. Eu acho que as pessoas precisam ter esses dois lados. E esta Eugênio deu-te a volta à Carola, um bocadinho. Foi ela que te acalmou? Completamente. Tu estás a ver aqui, é uma máscara, porque a cara está para trás. Ah, portanto, isso é uma coisa de silicone, não existe, não é? Um dia todo miúdo, tu gostas... Tu conheces estas cantigas todas do teu pai? Mais ou menos. E gostas de alguma que tu gostes assim mais? Já sei, aquela do não sou o único, não sou o único. Se uma que tu se tivesse escolher uma para levar para o Malha Deserta, qual é que escolhias? Essa era a boa, a cantiga do Silêncio, uma linda cantiga. Pois. Manda-te lá sentado, porque já agora, senta-te aqui no bracinho, e tu, se faz favor, mostra-me como homenageaste os teus gêmeos a 1900 e troca o passe. João e a Joana, que não estão cá. Eu vejo-me que bonito. Um filho é como um ramo despontado, do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado, no linho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado, no mundo da verdade em que nasceu. Um filho é ver-se um homem atirado, das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho, que nasceste do ventre do carinho, da minha companheira que deu flor. João é um botão de cravo rudo, João é uma rosa cor de abril. Quatro filhos que o embalo e que descuro, e que sendo só quatro podem ser mil. Pois, filhos do amor e da ternura, sendo de todos, não são de nenhum. E no mundo não há coisa mais pura, que a gente amar em todos, cada um. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho. Meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho, que nasceste do ventre do carinho, da minha companheira que deu flor. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho. Meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho, que nasceste do ventre do carinho, da minha companheira que deu flor. Meu pássaro de carne, meu amor. Meu pássaro de carne, meu amor. Meu pássaro de carne, meu amor. Meu pássaro de carne, meu pássaro de carne, meu pássaro de carne. Nós resolvemos cantar mais do que falar, o que é bom. Isto é giro, fazer assim. Ah, no entanto, companheiro, amigo, uma esco... Isto eram as brincadeiras que eu lhe fazia quando a gente se conheceu, que ele gostava muito. Chamava-me e dizia, faz lá aquelas coisas. Eu fazia-lhe, óbvio. É pá, que engraçado. Sim, senhor. Fernando, há no entanto aqui três histórias que temos de enviar. Uma delas tem o interesse do Carazes, que é esta primeira. Não sei como é que lembrares-te de contar isto. Fernando Toro, todos os dias passeia o cão em torno de um campo de ténis nas traseiras da casa. Para um grande artista, digamos que não é uma atividade muito imaginativa. Não, é, é. Pegar no... Que marca é o cão? É muito imaginativa. Por quê? Principalmente por causa da hora. Ah, isto aí passa-se a que hora? Porque é muito imaginativo a gente passear um cão às seis e meia, às sete horas da manhã. Pois, há outras desculpas, não é? E o que é curioso... Já se inventaram outras desculpas? Não, 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 não. É mesmo? Ah, mas a Eugénia, coitadita, acredita. Desculpa. A Eugénia, mas é o cão. Ah, bem, filho. Como é que marca o cão? É um doberman liofilizado. E então quer dizer o quê? É assim uma coisa parecida com um pincher. Ah, por isso aí. É uma coisa furiosa, mas pequenina. Sim, da família do pincher. Do pincher, não é? Do pincher. Portanto, ou como se diz em Portugal, uma pincher. Uma pincher. Portanto, pegas na tua pincher e... Não te pires. Achas da manhã, para o campo de ténis, dar voltas ao campo. O que é, no mínimo, suspeito. Ah! Ele gosta daquela coisa. O cão gosta daquelas marcações. Gosta do cheiro das redes. Tu, por exemplo, agora que tiraste a carta do patrão de costas. Não sei, ainda não sei se passar. Haste saber disso no Maralto. Ainda não sei se passar. O que é essa coisa do cheiro das redes. Está bem. Quando te ensarilhares tudo ali nas redes dos pescadores, o Vasco era descarga de estar aí no Maralto. Sim. Ok. E então, a resposta certa era várias. Ambos acertaram-me, parabéns. Na segunda história, trabalhou com o Herman. Ora, aqui está uma história de bom gosto. Eu sou sempre uma referência na vida de uma pessoa. No teatro de revista, qual era o nome da peça? O Da Guarda não era. Foi uma revista que eu fiz onde estava sempre mais gente no palco do que na plateia. A tal revista onde o Vasco Rafael cantava... Não há preguiça em Lisboa. Depois, o bombo da festa também não era. E era uma no cravo, outra na ditadura. Tu lembras-me daqueles tempos? Acertaram mais uma vez. Lembras-me daqueles tempos absolutamente extraordinários? Lembras-te? Lembro-me daquele ambiente no teatro ABC que era uma... Eu posso cometer-me em confidência. Naqueles dias onde tu, enfim, estavas possivelmente com falta de açúcarzinho no sangue, onde resolvias atacar-lhe um bocadinho mais nos corpos... E o Ari também, e o resto do elenco também, aquilo era uma comissão naqueles corredores, lembras-te? E o Ari dos Santos tinha discussões poéticas! E este dizia... Vou partir esta merda toda! E dizia o Ari dos Santos... Não, meu querido! Não me podes! És o Fernando Tardo! Não era! Não era! Não era! Não era! Não era! Essa eu acho uma... Essa eu acho uma forma maravilhosa de lembrar o Ari dos Santos. Acabas de fazer uma coisa maravilhosa. Maravilhosa! Nem tu imaginas quanto! É que era exatamente assim! E havia um que se passava completamente dos carretos, porque esse é tão... Está tudo completamente doido! Que era o Nicolau Braga e dizia assim... Mas o que é que eu tenho... Mas o que é que eu tenho a ver com esta merda dele? Nem o Nicolau nunca tinha assinado assim, nem nunca assistirá! Porque aquilo foi... Foram tempos extraordinários, realmente! Absolutamente extraordinários! O Ari dos Santos é uma referência... Tua e... Nossa! Todos nós! Mas no teu caso... Há pequenas obras-primas que vocês compuseram... Como é que vocês compunham? Por exemplo, este novo Fada Lé que vais cantar a seguir... É uma música feita para um poema... Não eram sempre poemas feitos para a música? Eram coisas que nasciam em conjunto? Quem é que se dizia? Pode-se dizer que em 95% dos casos... Por exemplo, centenas de canções... Ele fazia, de facto, o trabalho mais complicado... E muitas vezes que saiu genialmente... Que era... Escrevia os textos para melodias, não é? Para as melodias já feitas... E é engraçado... Vocês viviam no mesmo prédio... Tu no último andar... Com a esposa e meninos... Eu no quarto andar... Exatamente... E ele cá em baixo... Sempre com 300... 350 a 400 pessoas... Adentro de casa... Uma comissão tremenda... É verdade... E muitas vezes aconteceram coisas de telefone... Em relação... O telefone... Olha, já está... Não sei o que... Não existe... Esta canção de que falas... O novo Fado Alegre... Foi feita em 1976... Para um festival da canção... Em que o Carlos do Carmo... Que está hoje aqui representado... Pela filha que é linda... Pela Sila... Eu pedi à Nica... Que nos mostrasse a Sila... Porque... Que está ali... Porque... Deve ser... Possivelmente... O Fado... Que o Carlos do Carmo... Melhor interpretou... Foi a Fado... Olha para isto... E chama a atenção... Ao lado dela... Está o marido... Que é o João... Filha da Almeida... Que é filho de uma das vedetas... Que naturalmente... Não devia ter vindo... Era... Não... Não era para vir... Mas infelizmente... A primeira coisa que a gente faz... Quando vê a Sila... Oh querida... Estás bom... Ainda bem que não trouxeste o teu marido... Oh amigo... Estás bom então... Aquilo lá está sempre... Mas... E foi feito... Foi feito o novo Fado Alegre... Foi feito... Por mim... Por José Carlos... Enfim... Nesta circunstância... Para... Para um festival de canção... E foi cantado... Pelo... Pelo... Pelo Carlos... Muito bem... Ainda hoje... Faz parte do... E é um... É uma coisa que eu... É uma das que eu gosto muito de cantar... Vou cantar para ti agora... Pode ser? Muito obrigado... Amigo... Abre também... A tua voz... E vem comigo... Não cantaremos nunca mais... O Fado Antigo... Agora... Em cada verso... Há um homem... Que não chora... E o futuro... É o sítio... Onde se mora... Cantar... É ser um... Pássaro... De esperança... Pois... Há de... No olhar... De uma criança... Que de olhar... Nunca se cansa... Amigo... Vou te dizer... Palavras... Loiras... Como o trigo... Hoje... Cantar... É aprender... A estar contigo... Agora... Cada canção... Terá o gosto... De uma amora... Que a gente... Apanha e morde... Pela vida fora... Cantar... É ter um sol... Dentro da voz... E repartir o sol... Por todos nós... Cantar... É não estarmos sós... Amigo... Vou te bater... Com as palavras... Ao costigo... Escuta o sentido... Das notícias... Que eu te digo... Agora... Cada canção... Terá a força... De uma aurora... Que a gente... Acende... E leva... Pela vida fora... Cantar... É ter um sol... Dentro da voz... E repartir o sol... Por todos nós... Cantar... É não estarmos sós... Amigo... Não tenhas medo... Do cansaço... Ou do castigo... A nossa voz... Dá-nos calor... Dá-nos abrigo... A hora... É de mandarmos... A saudade... E o choro... Embora... E no trofado... Desgarrarmos... Vida fora... A hora... É de mandarmos... A saudade... E o choro... Embora... E no trofado... Desgarrarmos... Cuidarmos... Cuidar fora... O choro... O choro... O choro... O choro... A saudade... O choro... O choro... Não, está a cair uma... Como diria Tomás Taveira, o cabelo não está a cair, está a ficar mais pesado. Está a ficar mais pesado. E então começa lentamente. Como se já viste aquele anúncio do Teleshopping, nos após que há, que o cabelo está aqui e depois em 5 minutos vai parar aqui. Desprende-se da raiz e vai parar aqui. É bem esse efeito. Não te chateio nada a ver de ser? Nada, absolutamente nada. Herman, eu acho que a vida, para mim, é uma coisa cada vez mais indispensável e que tem que ser cada vez mais vivida. A gente só tem esta. E tem uma necessidade cada vez maior, como já te disse há pouco, mas é a música, é a pintura, é a leitura. Tu não pintavas antigamente ou pintavas? Não, foi uma coisa que descobri mais ou menos recentemente. E ainda não mostraste nada a ninguém. É o teu tabu, não é? Alguns amigos, às vezes, até ofereço algumas coisas. Eles não me agridem muito. De maneira que, quanto mais coisas faço, mais respeito tenho pelos pintores. E acho que é um defeito da nossa escola e do nosso tempo não termos tido a oportunidade de escola, de termos fomentado e estimulado e estimulado algumas coisas que são muito nossas. Mesmo na música foste autodidata? Completamente. E se tivesse... Mas aí foi, comecei muito cedo, felizmente. Felizmente. No Casino de Estoril, a tocar nos chás? Ah, não. Antes disso, já nas festas do... Do colégio moderno. Aquilo era sempre a viagem. Tinha Tarela de Illumina. Adriano Cilentano. Era o repertório todo italiano. E até um bocadinho mais para trás. Marino Marini. Era a violinha. Olha, era o acorde de ré. Exatamente. Que daí é nesse jeito que cabe tudo. Ré, lá, lá, rel, rel, lá. Ré, lá, lá, rel, lá. E quando a malda descobriu aquele mi maior, aquilo foi uma festa linda. I, mi maior é um acorde lindo. Eu era muito sólido. Nós éramos mais sólidos. O Petrobrasório dizia, sólido. E o Gonçalves... O Ricardooso... E as pessoas a tentarem dançar. Imaginas? Passagem de ano. Nunca nos pagavam. Fora daqui! Ladrões diziam coisas piores, mas eu não posso dizer. Se tivesse escolhido uma cantiga para ficar como recordação, poderia ser a Estrela da Tarde? A Estrela da Tarde foi feita também para o Carlos do Carmo, para o mesmo festival. Então, uma história muito curta. Depois de termos feito o novo Fado Alegre, o Zé Carlos, que já tinha tomado um jeans, e tínhamos mais ou menos a partida empatada, porque eu também tinha, a gente mostrou o novo Fado Alegre ao Carlos do Carmo, e diz o Zé Carlos, agora devias fazer uma boquinha, para eu pôr muitas palavras, com o dedo dentro do copo a mexer, percebes? E aquele bocado de limão, percebes? Muitas palavras, muitas palavras, outras palavras. E eu lá fui para o quarto andar, e então saiu a Estrela da Tarde, que é considerada uma das mais belas obras poéticas, há uma vez escritas para música em língua portuguesa, e é outra honra para mim. Queres ouvir? Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia, Eu esperava por ti, que morria em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia, era tarde demais, para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde, foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram, Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram, Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, E da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram, Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram, Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam, Era a noite mais clara daqueles que à noite amando-se deram, E entre os braços da noite de tanto se amarem vivendo, morreram. Meu amor, Meu amor, Minha estrela da tarde, Que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde, Meu amor, Meu amor, Eu não tenho a certeza, Se tu és a alegria ou se és a tristeza, Meu amor, Meu amor, Eu não tenho a certeza, Eu não sei, Meu amor, Se o que digo é ternura, Se é riso, Se é pranto, É por ti que adormeço e acolto, E acordado recordo no canto, Essa tarde em que a tarde nasceste do triste e profundo recanto, Essa noite em que cedo surgiste, Despida de mágoa e de espanto, Meu amor, Nunca é tarde nem cedo, Para quem Se quer estar, Se a gente dividia-se a tua vida por ciclos, Tiveste ali o ciclo vá-vá, Os conjuntos e tal, As miúdas, Os shakes, O Cliff, Tu gostavas imenso do Cliff Richard, Ainda não leste este livro de Força para Viver? Não porque tenho, Não tenho o livro, Tenho Força para Viver, Tens de ler, Sabes que o Cliff Richard foi sempre muito ligado, A essa área, Aliás, Todos os grandes talentos, Terrestre, Não vou apontar ninguém especial, Mas há ali um rapaz que escreveu um artigo também, Neste livro, Basta, Sim, basta, Basta tentar, Um dos grandes defeitos, Por exemplo, Do Cliff Richard, Foi o facto de, Tendo uma carreira tão longa, De facto, Eu aprecio muito isso, É um indivíduo que nunca teve o mais pequeno cuidado, Com a qualidade, Dos textos das canções, Porque há grandes escritores, Em Inglaterra e na América, Ele podia cantar cantigas um bocadinho melhores, Puxa-lhe um bocadinho, Para a nostalgia dos réus, Percebes? E agora está naquela, E tu já reparaste, Eu amigo, O livro que ele mostra, Aquilo está mesmo escrito em português, Onde é que terá sido gravado? Não, Eu acho que foi um dia de gravação, Com os títulos dos países todos, E então vai de sul, Que então? Força-me a ver, Em português, Depois em sueco, Solo te pete ká, Depois em alemão, Eisenbahn locomotiv, Enrad fabrik direktsion, Sassidius Lusslach, Warte bach en fjana, Isso é mais caro, Porque o título é maior, De qualquer maneira, Nós estamos aqui a brincar, Mas há pessoas, Que se agarram, À fé, Às várias maneiras, De, De entender a fé, Como, Paliativo, Para as suas fases, Mais depressivas, E tristes, E tu, Fernando, Andaste, A certa altura, Por aí, Mantendo, Com a cabeça pelas paredes, Tiveste uma fase, Não diria depressiva, Mas, Mais tristonha, Não tiveste? Notas-se na tua obra, Notas-se, Não é? Faz parte, Eu cantei, As minhas canções, Explicam, Eu nunca escondi, E principalmente, Essas fases, Muito, Muito deprimidas, Da minha vida, Estão relatadas, Nas canções, Eu nunca, Nunca, Escondi isso, Enfim, Se as pessoas, Tiverem paciência, Para ler os textos, De algumas, Muitas das minhas canções, Mas, Muito especialmente, Desde que passei a escrever, Em 80, 81, Em que passei a escrever, Os textos, As canções também, Verificam que eu conto, Muitas histórias, Muitas coisas, Que têm a ver, Profundamente com a minha vida, E acho que, E acho que, Essa é uma forma, De eu me libertar, Um bom bocado, De muita, Cabeçada, Muito amarrada, Que dei, De encontrar as paredes, Mas eu assumo isso, Por inteiro, Faz parte, O que era uma vergonha, Era, Um tipo, Viver completamente, Sabe-se que, Todo muito cristalino, Todo muito, Percebes, Porque, Nunca se passou nada, Com as garras, Comigo, Já se passaram, Coisas muito chatas, Mas as coisas maravilhosas, São as coisas maravilhosas, Que se passaram, E que se passam comigo, Essas são completamente, Embatíveis, E são muito superiores a tudo, E o Adeus Tristeza, Foi o final dessa fase, O Adeus Tristeza, Foi uma, Uma canção, Olha, Estás a ver, Uma fase, Muito ligada, Havia pessoas, Que consideraram, Como o disco saiu, Na altura em que eu fui viver, Para a ilha do Feial, Onde estive durante, Três anos e tal, Houve muita gente, Que julgava, Que aquele Adeus Tristeza, Era uma coisa, Escondida, Uma coisa, Da política, Não é nada, O Adeus Tristeza, É rigorosamente, Aquilo que está dito, No texto, E, Se tu quiseres, Eu canto, E se não te importas, Agora, Gostava de dedicar, A um, Que foi uma das primeiras pessoas, A ouvir esta canção, Ao meu querido, Rolsonado, Vai para ti, E para a Leonor também, Na minha vida, Tive palmas, E fracassos, Fui amargura, Feita notas, E compasos, Aconteceu, Mostar no palco, Atrás do pão, Tive a promessa, De um contrato, Por um ano, A entrevista, Que era boa, Não saiu, E o meu futuro, Foi aquilo, Que se viu, Na minha vida, Tive beijos, E empurróis, Esqueci a fome, Num banquete, De ilusões, Não entendi, A maior parte, Dos amores, Só percebi, Que alguns, Deixaram, Muitas dores, Fiz as cantigas, Que afinal, Ninguém ouviu, E o meu futuro, Foi aquilo, Que se viu, Adeus, Tristeza, Até depois, Chamo-te triste, Por sentir, E entre os dois, Não há mais nada, Para fazer, Ou conversar, Chegou a hora, De acabar, A ver, Na minha vida, Fui sempre, Um outro, Qualquer, Era tão fácil, Bastava apenas, Escolher, Escolher-me a mim, Pensei que isso, Era vaidade, Mas já passou, Não sou melhor, Mas sou verdade, Não ando cá, Para sofrer, Mas para viver, E o meu futuro, Há de ser, O que eu quiser, Adeus, Tristeza, Até depois, Chamo-te triste, Por sentir, E entre os dois, Não há mais nada, Para fazer, Ou conversar, Chegou a hora, De acabar, Adeus, Tristeza, E entre os dois, Chamo-te triste, Por sentir, Que entre os dois, Não há mais nada, Para fazer, Ou conversar, Chegou a hora, De acabar, Adeus, Tristeza, Até depois, Chamo-te triste, Por sentir, E entre os dois, Não há mais nada, Não há mais nada, Para fazer, Ou conversar, Chegou a hora, De acabar, Adeus, Tristeza, Até depois, Não há mais nada, Não há mais nada, Para fazer, Para conversar, Chegou a hora, De acabar, Acabar, A nossa terceira história, Tem diretamente a ver com esta música, Fernando Torto foi o único compositor português, A ser cantado num espetáculo de Frank Sinatra, Julio Iglesias, Os nossos meninos optaram pela segunda divisão, Dizendo que eram Julio Iglesias, Mas não, Foi durante um espetáculo de Frank Sinatra, Exatamente, Posso contar? Frank Sinatra esteve, Muito recentemente em Portugal, Fez um espetáculo no estádio das Antas, Como o Sampdoria, Aliás, Eu às vezes vi umas coisas com piada, Fez um espetáculo no estádio das Antas, E a primeira parte desse espetáculo, Por mérito absoluto, Foi feita pelo Herman, E eu que estava ali sentado, No meio daquele luxo todo, Estava inclusive... Até havia morangos cortados aos quadradinhos? Até havia o major Valentim Loureiro, Que esteve o tempo todo interessadíssimo, A tentar acender o cachim, Demorou o tempo espetáculo todo, O charuto, Estive sempre a trepar as relações, E então, O que é que acontece, Surpreendentemente, O Herman canta uma versão, Fabulosa, Desta melodia, Deste texto, Da Rosa Lovato Faria, Adeus ao Torre de Belém, Aliás, Hoje é a segunda versão que eu canto, Já fizemos o problema, Bom, Acei o dinheiro que nos deu, Foi a razão porque tudo isto aconteceu, Vamos fazer um grande centro cultural, Bem à medida da cultura em Portugal, E o Ministério, Um concurso logo abriu, E o resultado foi aquilo que se viu, Adeus, Jerónimo, Deitar-te abaixo é ilusão, Aos olhos meus, Não há mais nada para, Não há mais nada para, Em Portugal temos o centro cultural, Adeus ao Torre de Belém, Acho melhor que vás abaixo, Tu também, E em seu lugar penso uma estátua piruleira, Do cineasta Oliva em mim, E então, O que aconteceu? Estava ali a assistir, O Herman fez a primeira parte, Muito bem, Até com a colaboração da Ana Bola, Creio que foi só a Ana Bola, Não sei se foi... Era a Ana Bola, Ainda não era ministra, A Ana Bola ainda não era ministra, Então de repente, Canta esta canção, E eu, Bem, Tudo bem, Fiquei muito satisfeito, Porque achei que independentemente, Do critério da graça, Fabulosa deste texto, Estava qualquer coisa por trás, Para mim, Que eu diga, O facto de teres cantado aquela, Não teres cantado outra, Quer dizer, Podias escolher tantas canções, Tinha alguma coisa a ver com, Provavelmente, Provavelmente, Com alguma qualidade musical, Qual o gosto teu, Foi a única canção, E quando estava no regresso para Lisboa, Com a Eugênia, Digo assim, Epá, Aconteceu-me agora aqui, Uma coisa de Guinness, Rapidamente, E diz-me a Eugênia, O quê? Bem, Eu sou o único, Compositor português, A ter sido cantado, Num espetáculo do Frank Sinatra, Esta é de Guinness, Deixa-me só dizer, Muito rapidamente a outra, Eu fui o primeiro, Cantor profissional, A cantar, Na ilha do Corvo, E foi uma das maiores, Emoções da minha vida, Quando perguntei, Ao Presidente da Câmara, Olha lá, Porque costumam fazer aqui, Espetáculos, Não sei o quê, Não, Mas, Nunca veio aqui, Nenhum artista profissional, Nunca, Você é a primeira pessoa, É a primeira artista profissional, Que é a Ilha do Corvo, Juntamente a essa, Que também é de Guinness, Deve dizer, Que em termos de território, Sou o cantor, Em todo o mundo, Que cantou, Para maior, Percentagem, De população, Em toda, A história da música, Cantei, Para 97%, Da população, Da ilha do Corvo, Eram 384 habitantes, Eu cantei, Para 97%, Fiz as contas, Portanto, Duas vezes Guinness, Para mim, E agora façam uma experiência para esse Luís de Matos. Fechem os olhos, ponham o som um bocadinho mais alto e vamos viajar até aos Açores. O mar não tem marés a medir, o mar que tudo junta, tudo separando. Que todos vai trazendo e vai levando com vários planos. O mar sustenta a infindável aventura das ilhas que nele andam à procura dos seus oceanos. O mar não tem marés a medir, o mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem. Alarga para São Miguel, ajeita o fardel e segue a paragem. Arrima para a terceira, arranja a maneira de molhar o pico. Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico. Aí conversa primeiro com um baleeiro do Dias de Melo. Engrossa-se a meio canal, sorri para o faial, que dá gosto vê-lo. São Jorge para nas velas e faz um coral com nove gagarras. Nas flores comprimento ao corpo, em custos ao corpo, em custos ao corpo, em custos ao corpo. O mar não tem marés a medir, o mar o sem razão mais forte deste mundo. Talvez por não pensar e ser profundo, o nosso mar. O mar, enorme qualidade de estar perto, imensa negação do que é deserto. Neste cantar, o mar não tem marés a medir, vamos contar. O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem. Alarga para São Miguel, ajeita o fardel e segue a paragem. Arrima para a terceira, arranja a maneira de molhar o pico. Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico. Aí conversa primeiro com um baleeiro do Dias de Melo. Engroça-se a meio canal, sorri para o faial, que dá gosto vê-lo. São Jorge para nas velas e faz um coral com nove gagarras. Nas flores comprimento ao povo, em custos ao corpo, em custos ao corpo, em custos ao corpo. Mas o mar não tem marés a medir. Bom, e já que estamos a falar de mar, vamos começar de steward para bom bordo. E mostra-me a tripulação que escolheste para trazer hoje. Eu começo... Depois já temos aliança... Ah, sim, começa assim, hein? Começo, começo já por aqui. Uhum. La Zuegra. Ai, La Zuegra, pô, fica até que é guapa, pá. Que querida, uma salvinha de palmas para a paz de La Zuegra. Júlia, Júlia, Júlia. Júlia. Obrigada. Obrigado, meu filho. Ali temos o poeta. Joaquim Maria Pessoa. Poeta. O seu companheiro. Um dos melhores poetas portugueses e um dos grandes autores de texto para a música portuguesa. Não é preciso lembrar. Hã? Anélia dos Olhos Doces. Por exemplo, a autoria deste homem publicitário e exagerado. Exagerado. Também. 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 E distribuidor de concursos. É o nosso braço direito. Nunca, a verdade, me enganas. Mais. Um amigo cantor, grande frequentador de bares, mas, enquanto profissional também da música, cargo importantíssimo numa importantíssima agência de viagens, que eu não digo qual é, trabalha desalmadamente, por isso é que está com este ar. Foi um dos pouquíssimos amigos que me ficaram do tempo do serviço militar, em que a dignidade dele chegou ao ponto de, muitas vezes, compreendendo a minha situação profissional, fazer muitos serviços e disfarçar, e inclusivamente, às vezes, dizer várias vezes que era o Fernando Toro, que é uma coisa parva, porque se ele se puser em peta, vais ver que ele tem pelo menos menos metro e meio que eu. Mas os sargentos engoliram várias vezes esta patranha. Hélder, do Alcoelho, muito obrigado por teres vindo a ti e à tua mulher. Muito obrigado. Ângela Sajara, outro publicitário, outro exagerado, viciado em várias coisas, em trabalhar, por exemplo, que é uma perfeita estupidez. Dois amigos que ninguém sabe quem são, portanto, acharia melhor passarmos à frente. Ah, não, desculpa, Filomeno e o João Maria Tudela, que não têm aparecido praticamente nada ultimamente na televisão, ninguém os tem visto, de maneira que é um prazer estar com eles. João Maria Tudela, que cantou um dos maiores êxitos de sempre da música portuguesa e há de voltar a cantar isto, tem que ser com a renda de orquestra, gravado em Londres e tudo, como os malucos, que é o Canimambo. Estes são meus. É a minha filha, Olga Cardoso. Olá, meu amor. Como é que se chama o homem que casa com a filha? Não, como é que se chama o homem que casa com a filha? É o Genro. E o meu Genro, o Virgílio. Muito obrigado. Nos fizeram uma visita, foram os amores, já sabem, sempre que vierem a Lisboa. E não me façam visitas, eu não vos perdoe, não vos desculpe. Falta o amor urbano. Urbano Oliveira. O famosíssimo baterista do nosso abraço, olha lá, cuidado com o bombo. E que me acompanhou muitíssimas vezes. Cuidado com o bombo e que me está a acompanhar agora. É o melhor público do mundo, quando eu fazia disparados, eu olhava para trás e estava ele. Tipo aquele cão, o Matlé. Sabes, lembra-me do Matlé. Dediquei-lhe a tarefa de arranjar. Aqui na região central, já falámos de... Bem, depois de ter... Bem, a partir daqui, então, começamos a contar. Sila do Carmo, percebes porque aqui... Sim, pois, isso é para esqueceres. João Pereira de Almeida. Beija aí na fila que tem que ser. Minha querida, muito obrigado. João, como tu sabes, gosto muito de ti. Ali temos o nosso querido António Alçada Batista que... Não, eu gosto muito de estar aqui neste dia, nestes anos do Fernando, que é uma pessoa que eu estimo muito e de quem sou muito amigo. Sabes onde é que a gente entabulou conversações? Em Goa. Foi ou não foi, António? Em Goa. E que saudades. E ele vai lá agora outra vez. Olha a cara do Carlos Manjardino a olhar para mim. Está-se a pendurar. O Carlos Manjardino é meu companheiro. Sempre que é preciso fingir que alguém é rico, faz ele ou faço eu. O Carlos, deixa-me só dizer uma coisa. O Carlos exerce um papel muito importante, cumpre a sua obrigação, não de homem rico, mas de homem que sabe muito bem os valores que as coisas têm. E o dinheiro também. Tem-se encarregado e tem-se responsabilizado pelo conhecimento e pela viagem e pela participação de muitos artistas portugueses em terras muito distantes. E eu acho que os artistas portugueses têm muito que lhe agradecer a si, Carlos, pelo magnífico trabalho que você tem feito. Os cachês são uma miséria, mas as viagens são uma maravilha. Muito obrigado. Mas não faço mais que a minha obrigação, Leste. Não é para agradecer. O que vocês não estão habituados é que ninguém vos ajude a fazer as coisas que vocês deviam fazer naturalmente. Mas eu não faço mais que a minha obrigação e espero poder fazer mais ao longo dos anos. Esperamos que sim, Carlos. Esperamos que sim. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Ana, também. Ana Monjardino, que também veio. Ela não gosta de falar. A Ana não gosta de falar. E esta miúda tão querida, parece-me a bonequinha. A gente olha e diz assim, deve ser incapaz de mexer numa folha de papel. E eu não entendo é terrível. E ouve aquilo, é na pedra. Conta lá um bocadinho só da tua profissão. Diz lá, como é que é? É cheio de pouco. Sim, é um pouco de tudo. Mas também mete pedras, mete máquinas, barbadoras e outras coisas assim, realmente. E é preciso fazer força. Claro. Claro, Neres, muito obrigado por ter vindo. Não, eu também quero dizer que tenho o maior gosto em estar aqui, que sou muito amiga do Fernando e que o considero um grande arquista. E realmente fiquei perfeitamente surpreendida que, além, enfim, das qualidades que são de toda a gente conhecida, a criatividade que ele tem também no campo das artes plásticas, da pintura, do desenho, etc. Estou obrigado. Este... Ah, um dois. O que aconteceu a este? Um dois, um dois. Põe, põe-se. Este, esta é a voz oficial da concorrência. Deixa eu só dizer um... Está me a imaginar aqui um problema horrível. Este é possivelmente a voz mais imponente e mais importante que nós temos. Aquelas locuções que vocês ouvem. Esta noite, em direto, Sampdoria, Torriense, em direto, da SIC, é este que faz. Este miúdo, estás bom? Não perca. Não perca. Olha o que fizeste. Tens o verão. É com essa voz que tu as castigas. E com o peso também, não é? Faço ideia. Mestre, querida, mestre. O que é só se for os olhos? Não é? Tu agora estás... É rapaz, para que peso? 120... 119, tudo de dieta. Fantástico, não é? Jantei mal, sim. Gostas de uma ondainha? Eu gosto, muito. Fernando é um dos melhores músicos de sempre, portugueses, e muitas vezes nós não somos justos para a sua luta e para o seu trabalho, o que é lamentável. Mas no futuro, esse mérito vai ser largamente reconhecido e ele terá as suas compensações. É bestial, é que não interessa nada o que é que estás a dizer, porque a tua voz é tão bonita, que podes estar a dizer números de telefone. Não é extraordinário. Tens dito isso, ou tens dito? 7, 4, 5, 1, 3, 9, 7. É ótimo, é o melhor. Justo? Não, 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 ficaste errado com isto que eu disse, não. Eu gostei imenso do que tu disseste, mas não precisas dizer, percebes? Não, acho que, acho que deves dizer ainda mais, que é para ver se o meu cachorro aumenta. Ah, mais ainda, garganeiro. E finalmente, e finalmente aqui temos o Homem do Jazz, não é? Aí está ele. Luís. Luís Vila Boas. Bom, eu não vou tocar agora, portanto não. Não vai tocar agora, mas tem uma musicazinha dedicada a si? Não tem, Fernando? Pois tem. Aham. Ah, eu nunca não toco. E agora já? Não, não, não. Vamos agora. Vamos agora. O Homem do Jazz sonhou E o sonho que ele nos contou Era o trio, era o frio, era o pleno e o vazio Era o que ele transformou O Homem do Jazz notou É verdade que só ele lutou Que o segredo era o tempo O balanço sem lamento Foi ele quem inventou O Homem do Jazz notou O Homem do Jazz notou O Homem do Jazz notou Deu tempo para pensar e andou Discutiu, insistiu, remoeu, resolvi Foi assim que ele falou O Homem do Jazz notou No silêncio No silêncio de não ser daqui Solidão é o tema Só que ele não tem problema Lá por dentro Já viu tudo E sorri Obrigado Obrigado Luís Vilas Boas Obrigado Luís Ao lado do Luís Vilas Boas Está também o Sir David Payne Não é? O Dr. David Payne Pereira Está ali ao lado do Eugênio David Payne Que é um querido amigo teu Sim senhor Interlocutor Sim senhor E agora chegou a minha vez de brilhar Antes disso vamos no entanto desempatar Vocês estão empatadíssimos E eu queria que adivinhassem O número dos pés do nosso Fernando Toro Dos presuntos Escrevam nos cartõezinhos E mostrem-me para desempatar E eu pedia Que me trouxessem Uma letra muito especial Que nós vamos Interpretar de seguida Pedro Faz-me aí uma Uma basezinha de piano Para eu ler esta poesia Imaginem a cabeça perversa Que escreveu Resolveu escrever esta poesia Para uma cantiga Não! É só uma pianada Desculpa Não é pior nada É só uma coisa discreta Como se eu fosse o Vitor de Sousa Enquanto eu passo Piso, puxo, pinto, paro Pulo, parto, peco, piro E não passo disto não Enquanto eu faço Fotofato, fitofaro Faço furo, falo, fico E não faço nada não Enquanto eu tiro, trago Troço, traço, trapo Travo, tremo Tramo, troco E não trepo nada não Enquanto eu largo Ligo Logo, laço, lavo, lavo, lato Luto, lanço E não limpo nada não Enquanto eu chego Chago, chingo, chamo, choro Chuto, chato, chalo, chapo E não chupo nada não Digam-me lá Se não é preciso ter uma grande pancada Para escrever uma letra dessas Para uma cantiga E ainda por cima A pancada extensível a mim próprio Porque não resisti ao apelo E vou num doeto inesquecível Interpretar esta cantiga Que é também ela um exercício inesquecível De dicção Bom, bora Chuto, chato, chato, chato E não chupo nada não Enquanto eu rabo, roda, pal, Lado, rato, raso Rastrojo, riso E não reino nada não Enquanto eu caro Canto, cal, 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 copo Caso, capo, casco Pobo E não caso nada não Enquanto eu solgo Segue, saco, zing, segue, Sabe, céu, subsaro E não sinto nada não Enquanto eu Enquanto eu passo o piso Puxo, pinto, paro, culo Paro, pego, tiro E não passo isso não Enquanto eu passo, foto, paro, tinto Paro, posse, fulo, falo E não faço nada, não. 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 O que desde já agradeço. São 42,5. Quem é que acertou? 42,5, quase, eu quase 42,5. Sim, senhora, Ana Muxo, parabéns. Vitória, para a equipa B. Fernando, vou-te pedir-lhe aqui dois cartõezinhos do Frapé da nossa menina, para sabermos quem vai começar connosco. Queres que tiras só dois cartões? Só dois cartões? Não, não, efetivamente não. Muito obrigado. Para a gente saber quem é que vai começar a terceira parte. Leio já? Leio já? Aham, por Deus. Leio já? Sandra Maria Ventura Viegas. Joaquim António da Rocha. E antes de ouvirmos a tua última cantiga, só ficou o amor por ti, que é o tema forte do teu último CD, belíssimo de resto. A última pergunta, quem a faz é a Lídia de Mães Martins, a nossa aniversariante Lídia, que tem uma perguntinha para fazer. Tio Fernando, levante-se, Lídia Zizinha, mostre-se. Portanto, se voltasse, se fosse o seu 20º aniversário, o que é que mudaria no seu percurso de vida? Mudava uma coisa. Mudava aos 21 do serviço militar, de testei. Não mudava mais nada, não valia a pena. Como digo, as coisas boas são muito mais importantes do que as coisas más. Portanto, não entenda como uma brincadeira. Mudava o serviço militar. O serviço militar cortou-me muito, cortou-me violentamente uma parte muito importante da minha carreira. E não me agradou nada isso. Sabes que depois das entrevistas só ficou o amor por ti. Adoro falar da vida nas canções. Passa um tempo e outro tempo chega. Adoro cantar a vida, as emoções. Esta alma é criança e não sossega. Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti. Ficou por dentro do que sou. Ficou, já não tenho saída. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti. Ficou por dentro do que sou. Ficou que já não tenho saída. Só ficou o amor por ti. Ficou em tudo o que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Amar-te é dar tempero à vida. Adoro falar da vida nas canções. E até dizer a mágoa em tom de festa. Adoro cantar a vida, as emoções. Cantar tudo é o tudo que me resta. Dizer que essa festa é o que me resta, mulher. Só ficou o amor por ti. Ficou por dentro do que sou. Ficou, já não tenho saída. Só ficou o amor por ti. Ficou em tudo o que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti. Ficou por dentro do que sou. Ficou, já não tenho saída. Só ficou o amor por ti. Ficou em tudo o que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Adoro falar da vida nas canções. Cada louco traz consigo uma mania. Adoro cantar a vida, as emoções. Mesmo quando a vida fica tão vazia. Adoro cantar-te. Adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti. Ficou em tudo o que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti. Ficou em tudo o que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Amar-te é dar tempero à vida. Obrigado. Fernando Todo, o seu presentinho, um cavalete, Umas tintazinhas à série Nem Pablo Picasso teve direito a uma caixinha assim Eu também, para o final, já não estava com boa cara Tu não sabes o valor que isto tem para mim É? Porque isto é uma pintura, paixão Pintura igual a paixão Senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje, Mestre Fernando Olha, mas espera, mas espera, mas espera Também tenho um presentinho para ti Se tu não te importas Esta, aqui foste agarrado Juro por tudo que ele não faz a mais pequena ideia A Joana traz a minha guitarra Queres fazer o fogo de sentar? Tens de fazer rir a malta tem de ser Eu sei lá se és feliz Que a gente quer ver Se andas triste Nunca te ouvi queixar Tu não estás autorizado a não crer Nem sequer a falhar É proibido falhar Passaste a ser o riso Passaste a ser o riso Que já não havia Passaste a ser a bronca Que não se dizia Tens de fazer rir a malta tem de ser É proibido sofrer Tens de fazer rir a malta tem de ser Disfarçado de ti Ou de outro qualquer Tens de fazer rir a malta tem de ser Tens de ser o seu contente E o seu feliz Dê lá por onde der Haja lá o que houver Aproveito a canção Para te cantar de amigo Hoje é dia de festa De contar contigo Tens de fazer rir a malta tem de ser Essa nossa alegria Para o que der E vier A ter connosco Fernando de Torno Oh Fernando Isto que eu disse é verdade Eu falo em ti Semana sim Semana não Porque comecei a minha vida Sempre a ver-te Em todos os lados Em todos os cantos E sempre a admirar-te Já viste? Ainda no último programa Que eu vi teu Em que trouxeste Três grandes nomes Da nossa civilização Mais recente Os queridos Capitães de Abril Cantaste-te uma canção minha Este meu sangue Este meu sangue Qual é o Tom Pedro? Este meu sangue Este meu sangue Este meu povo Vem para a rua com um riso novo A Pide agora já não nos persegue E já cá canta o Manuel Alegre Pronto Essa foi logo Esta música é linda Eu acho que tu falas sempre E se me permites Já agora Cripple Só para começar Deixa-me só dizer Ele trata-me por Cripple como é o meu apelido Ele não me dá confiança para me tratar É como na tropa É o Ramos, é o Antunes Estão aqui pessoas de teatro Que sabem porque é que eu te trato por Cripple Porque eu ia receber Ali o magro caché No teatro ABC Logo a seguir ao 25 de Abril E uma vez Estava ali a receber aquela coisa Porque eu parecia quase na tropa E vejo assim Herman Cripple Cripple acha uma coisa fantástica Eu acho que em alemão é mesmo uma ofensa Eles quando se querem mandar a qualquer lado É vai para o Cripple Vai para o Cripple Vai para o Caneco Vai para o Caneco E então O que eu creio Herman é que Neste vai e vem De tantos anos Com tanta música Tu fizeste Se alguma vez Em 25 anos Depois do 25 de Abril A comunicação social No nosso país Toda Esteve completamente empenhada Escrevendo não só em quantidade Mas em grande qualidade Sobre o 25 de Abril Foi este ano E se me permites Eu quero destacar Dois programas da televisão Aquele que tu fizeste aqui Com o Vasco Lourenço Com o Vitor Alves E com o Hotel Sarava de Carvalho E evidentemente Um fantástico Um fabuloso documentário Que é assim que apresentou E que se chama A Hora da Liberdade São duas obras Abrindo Exatamente Que trabalha rigoroso aquele A gente quando vê Produções portuguesas Estamos sempre À espera Quando é que vai começar A falha Mas ali Ficámos à espera Até ao final E não Não chegou a começar Agora realmente Para a minha geração E eu sou como sabes Infinitamente mais novo que tu Está bem Basta olhar Exatamente Mas muito mais novo Nem mas Tu és rapaz para que idade? Eu tenho 51 anos Fiz a 29 de Abrilço Nesta altura já não é nada Mas quando eu comecei Tu eras realmente Muito mais velho que eu E eu olhava para ti Com um misto de admiração E de inveja De inveja profunda Por causa do Rose Race, claro Não, não Também isso Também Eu vejava-te muito E isso e as joias Que tu usavas Correndo dos cachuchos Simbolia Mas não Tu tinhas já naquela altura Quando eu comecei a trabalhar Portanto Ainda antes De 25 de Abril A gente conheceu-se Numa reunião Em Casa Dória dos Santos Para preparar uma revista Que iria acontecer Depois nasceu A seguir ao 25 de Abril E já foi totalmente diferente E eu tinha mesmo Sem inveja tua Porque tu Tinhas a vida perfeita Ou seja Um nome bestial Eras conhecido na rua As pessoas davam-te beijinhos Nomeadamente as senhoras Ali na rua da saudade Cobriam-te beijinho Tinhas um reportário Cheio de categoria Uma família lindíssima Já tinhas Cariasinhas na altura Quando é que nasceram Os teus primeiros filhos? O João e a Joana Os gêmeos Nasceram a 28 de Agosto de 75 Ah, então isso foi pouco tempo Exatamente E eu olhava para ti Pensava Isto é tudo O que um homem quer ser E depois Nunca deixaste De me surpreender Ou seja É um bocado aquele fenómeno Lennon e McCartney Só que sem parar Assim A portuguesa Queres um bocadinho antes? É que até as coisas Que tu dizes que são pecegadas São bem construídas 1970 Na rua do Alecrim Nos meus primeiros Três meses de trabalho Com José Casar e dos Santos Esta Portanto Fim do ano 1970 Minha laranja amarga e doce Meu poema Feito de doce De saudade e a pena Pesada e leve Secreta e pura Minha passagem para o breve Breve instante da louco Ora Com quem é que aprende Como é que aprende Se a tocar a viola? Como é que aprende Foi nos tempos Muito especialmente Do colégio moderno Eu fui para o colégio moderno Em 1958 Por Indicente e má figura No lição Camões E a minha mãe Naqueles trafegos Assim Agora vais ali Para um colégio Que é uma coisa Um bocadinho mais coisa Então pôs-me lá No colégio moderno E no colégio moderno Que é que eu encontro? Dois personagens fundamentais Na minha vida O Carlos Bastos Que ainda hoje é aquele Aquele fadista Com a guitarra Sempre com a beata E se eu canta bom Carlos Bastos Carlos Bastos Gonçalves Meu querido amigo E um grande E um grande Professor de canto coral Que era na altura Violinista Na orquestra sinfónica Da emissora nacional Ao tempo E que era professor No colégio moderno E era o indivíduo mais louco Chegava A galera dizia O que é isto? Outra vez O programa oficial Outra vez O hino A sociedade portuguesa Trouxeram as guitarras E dizia Trouxemos E ele tirava o violino Da caixa E era assim Marina 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 Não deve Lá texar Queres melhor formação Para um ensino Naquela altura E quais foram os primeiros acordes Que deste E com que tipo de cantigas? Epá Oh Herman Eu posso dizer assim Já um bocadinho mais Já muito intelectual Sim Já muito intelectual Vá 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 No more worries for me and you Fun and laughter on a summer holiday No more worries for me or you For a week or two We're going where the sun shines brightly We're going where the sea is blue We've seen it and all the movies Now let's see if it's true Everybody ever I'm so happy to say you share It's a part 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 It's a great music 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 What is that thing that the music changes? Let's see Let's see Where I'm going on a summer holiday No more worries for a week or two Fun and laughter on a summer holiday No more worries for me or you For a week or two E ele entrava sempre com aquele arrozinho Com Anko Marvin Que é um dos maiores guitarristas deste século Como, aliás, o próprio Paul McCartney reconheceu Quando tirava fotografias com a sua falecida mulher Entretanto, se me permites Gostava de dar um grande salto Fazer aqui um grande momento de anacronismo E por saltar desta época do princípio absoluto Para esta época atual De tantas mudanças em ti De algumas mudanças em ti, não há muitas Há uma mudança que te marca absolutamente Que é o nascimento do teu último filho Que é quase como uma injeção de mel na veia Tu de repente ficaste Como ficam os pais Os pais que têm crianças Já em idade mais madura Porque de repente parece que se começa a ver o mundo de uma nova maneira Estás de acordo comigo E depois, outra coisa Que não sei se é consequência direta disso Que é o teu amor por pintura E que leva Eu hoje fiquei espantadíssimo De como se pode fazer uma cantiga tão bonita Sobre um pintor Curiosamente, sobre um dos maiores vultos da arte portuguesa Que a gente tem Que é Madeira de Sousa Cardoso Não é? Exato, Herman Eu acredito no seguinte Eu tenho esta sistemática Esperança De que os grandes vultos da nossa cultura Têm que ser divulgados Em qualquer circunstância E de facto O Amadeu Sousa Cardoso Nasceu numa aldeia Perto de Amarante Em Manuf A casa ainda está à disposição Para ser visitada Embora com alguma dificuldade Mas eu já lá estive E morreu com 31 anos em 1918 Tinha regressado de Paris Pelo percalço da Primeira Guerra Mundial Regressou para aqui E aqui no nosso país Pintou já como grande gênio Da pintura contemporânea Do nosso país Para mim O maior de todos os gênios Da nossa pintura contemporânea Sendo que Mais tarde Cantaremos ainda por cima Uma outra canção Em que falamos De outros grandes gênios Exatamente Mas o Amadeu Sousa Cardoso É um caso absolutamente Involgar na nossa cultura E a mim custa-me A mim custa-me Que em 1999 O nosso ensino A nossa escola Ainda não saiba Explicar quem foi Amadeu Sousa Cardoso Mas no teu programa Aqui com os três capitães de Abril Bem se verificou Que muita gente Nem sequer sabia O que era o 25 de Abril Baralhando evidentemente O Salazar no tempo Eu é que já não tenho tempo Para baralhar o Salazar no tempo Já para não falar Nesse grande hotel De cinco estrelas Que é o Sereva de Carvalho Que fica Que está ao nível do Ritz E dos melhores Pelo menos Podemos ouvir-te homenagear Amadeu na Musicalmente Uma canção Que se chama Amadeu Com certeza Como te gosto Aí vai Quero ir aos museus Aos velhos meus Ao antigo Tocar nos quadros Na história Na vontade Quero ir aos museus Quero ir aos museus Para os espaços meus Ao antigo Ao moderno Até ao céu Contemporâneo Extemporâneo Amadeu O extravagante De Amarante Não morreu Quero ir às catacumbas Deste tempo Ir com vocês Para pensar O tal momento Da mudança Da vingança Da justiça Que julgará A indiferença E a preguiça Quero ir aos museus E de repente Ver saltar tudo Das paredes Como gente As imagens As colagens E as cores Do Amadeu Do meu país Dos desamores Vamos lá Todos ao museu Ouvir a cor Tocar o cheiro Ler a tinta Ser amor Talvez assim Um Amadeu Ressuscitado Nos pinta um século Mais presente Que o passado Quero ir à exposição À extradição Pedir desculpa Ao Amadeu E por que não Dizer-lhe que hoje O que na escola Mais se ensina É como não Consumir droga Nem propina Está na hora Está na hora Amadeu Mas antes de ir E como sei Que eras Danado Para rir Quando voltar Vou trazer-te Uma moldura Com retrato Do país E da cultura Até amanhã Amadeu E a procura Bom, e aqui está, como de um tema tão difícil de tratar musicalmente, se pode fazer uma chamada de atenção, é uma homenagem, é tudo, como diria o laurodérmio, é um tu, ai no ano. É um tu, ai no ano. Com quem é que aprendeste a cantar? Como é que tu cantavas quando eras puto? Tu tens a voz bem colocada, tens um estilo absolutamente vincado e decidido, não sofrestes alterações, porque há cantores que foram andando, à medida que vão andando, foram procurando estilos novos. Eu creio que no meu tempo, portanto, no final, a partir de metade da década de 50, é evidente que os grandes nomes... O que é que a gente poderia dizer? Pum, 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 hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Sabe-se de uma coisa? Era o Rei Charles, mas queres ouvir? Quero, mas antes de ouvir, lembrem-me de uma coisa, que eu preciso de compartilhar contigo, até porque é da Avenida de Roma. Houve-me um dia, ou esse na rádio, uma cantora, cujo nome eu não me lembrava, e eu tinha uma voz muito fininha, antes de me dar de voz, e então eu fui para a discoteca Roma, para a velha discoteca Roma, dizia-me o dono, que era uma gentileza, dizia-me, mas então, meu menino, diga-me lá o que diz que é que quer. Quero uma cantiga de uma... Ah, pá, de uma senhora de cor, que é gorda, mas não me lembra. Mas diga-me lá, mais ou menos. É uma canta... Não estou a ver, não sabe a outra. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural volar. De repente, estão os outros freguetes lá atrás. Bravo, bravo. A ver um puto pequenino a imitar a Aretha Franklin. É de Fran. Lembras-te da importância que há a ter. Mas antes, mas antes, o grande Ray Charles, Ah, Ray Charles. Com aprendizagem fantástica, porque era os requebros de voz. Mas não era tanto isso, era aquela densidade que ele tinha, aquele tipo de música, e eu, depois disso, vi ao vivo o Ray Charles três ou quatro vezes, em vários sítios do mundo, uma delas em Nova Iorque. E aquilo realmente é impressionante, porque... Mesmo não pode ele dizer. Bom, mas a canção, uma das canções mais importantes do Ray Charles, que os Beatles mais tarde, que os Beatles mais tarde, numa coisa que se chamava Back in the USSR, sim senhor, por causa do Estado da Georgia na União Soviética, na União Soviética diziam, That Georgia's always on my, 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 my. Mas há um Carmichael, em 1931, que fez um dos temas standard da música americana. Dá-me aí fá, porque cantamos os dois. Estás com o teu disco rígido e em muito boas condições, Fernando? Georgia Georgia A song of you Just an old sweet song A song keeps Georgia On my mind I say Georgia Oh Georgia No peace, no peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Yeah, yeah, yeah Come on On my mind La 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 The eyes Reach out for me The eyes Smile tenderly Still in peaceful dreams I see The road Leads back to you Oh I say Georgia Georgia Oh Georgia Oh No peace No peace No peace No peace No peace jessd Yeah, yeah, yeah People not really Just an old sweet song O programa keeps Georgia on my mind Eu não sei... Não sei... Cara Michael, 1931 Não sei se Ray Charles nos está a acompanhar pela FTPI Se estiver, Ray, don't be invejate But if I keep mine, we too have great numes Estava agora Fernando a chamar mais um querido amigo Fernando Tordo, cheio de inveja de não ter sido ele a compor It's a baby Não chegas lá, Fernando, sabe? É que é muito estudo Depois tens de compor em swag Fernando, se tu conhecesses uma Emília qualquer Tua mulher não veio hoje, não? Vem, veio, está aí Está onde? Ao lado rolo Como é que eu faço isto agora? Não fazes, continua Portanto fazes-te conta agora que não está a ouvir Vamos partir do princípio que a tua querida mulher tinha ido de férias para Macau Portanto para bem longe E nisto estás tu muito bem e aparece a Emília E diz-te a Emília assim Oh Tordo Põe o teletra Põe o teletra Põe o teletra Põe o teletra Estás levado a sério Três brilhantes da tua coleção Cantar para pessoas de países supostamente muito evoluídos é um bocadinho difícil para português do Bairro da Graça De qualquer maneira eu poderia dizer-lhe assim, por exemplo Uma coisa que se calhar a Emília não tem, que é quatro filhos e eu tenho Um filho é como um rango de espontâneo Do tronco já maduro que sou eu Um filho é como um pássaro deitado No ninho da mulher que me escolheu Meu filho, minha vida és meu sangue e meu caminho Meu pássaro de carne, meu amor Meu filho que nasceste do ventre do carinho Da minha companheira que deu flor E tu vê lá Emília, por favor Segunda Depois dizer-lhe que nem tudo é Bergman Nem tudo é tão fechado e tão pesado e tão cinzento escuro Eu jogo muitas vezes, aqui pode-se dizer isso, jogo muitas vezes o Playstation do Colin McRae e então há uma que é na Suécia E aquela porra daquela neve está sempre toda suja de cinzento Então nem tudo é muito cinzento como no Playstation Então poderia ser assim, para explicar à Emília que a vida tem outras coisas muito engraçadas e tem que se fazer uma certa ironia E muito especialmente quando há coisas que modificam a nossa vida, eu diria assim Que se passa? Então isto não é uma ameaça Bom, mas isto era só para dar uma outra tonalidade Porque eles tiveram quem tivesse levado tiros na testa, não é? Estamos a falar do Alof Palme, por exemplo, não é? Pronto Aqui, outro exemplo para a Emília, coitadinha, que ela já está aí embaixo, que está completamente siderada De que é que aqueles camelos estão ali a falar Mas eu depois, por ser para a Emília Achas que ela acha que nós somos camelos? Eu acho que sim Quer dizer, o doutor Eduardo Rosa acha que a gente é porcos Mas a Emília acha que nós somos camelos E então eu faria assim Que mais nos irá acontecer Com a Emília já muito sossegada Digamos que já muito informatizada Já muito politizada Depois já muito com os filhos E já muito agarrada àquelas coisas todas da casa Cantaria então assim Era a tarde mais longa de todas as tardes Que mesmo que seguia Eu esperava por ti Tu não vinhas tardadas e eu entardecia Era tarde tão tarde Que a boca tardando-lhe o beijo mordia Quando a boca da noite Surgiste na tarde tal rosa tardia Apenas com uma pequena diferença É que esta canção é absolutamente impossível de fazer na Suécia Não tem poetas com esta qualidade Como está? Estou completamente arrumado Ora viva! Bem-vindos à última parte do Herman 99 Como já vos disse Tenho comigo um benfiquista O Fernando Torto E um Sportinguista O Dr. Eduardo Barroso Ora bem! Todos estão a ver como eles estão aqui Tão contentinhos Um ao pé do outro E tão sossegadinhos O Fernando Torto Ainda não cantou o hino do Benfica Aos ouvidos do Eduardo Barroso O hino que não é bem aquele A gente tende a achar que o hino é aquele Ser a benfiquista Eternal Mas não é pois não? O hino é muito... Não! O hino é muito mais politizado Que é assim Avante, avante pelo Benfica E os graves do Benfica Que uma aura triunfante glorifica E vós, oh rapazes com fogo sagrado Oh Rai agora, oh Zazes Que vos honraram no passado Este é que é o hino do Benfica Este é o hino do Benfica Estás preparado? Estás mesmo? Achas que sim? Bem O facto de teres apoiado o teu velho amigo Marcelo Rebelo de Sousa Em vez do teu tio, Mário Soares Não provocou uma crise familiar? Não, não provocou O meu tio foi a pessoa que quando me encontrou Depois disso, deu um abraço e disse Fizeste bem, jogaste com os teus sentimentos E eu sempre pensei que pudesses fazer isso Esta é mais intelectual Se fizesses um quadro sobre o panorama atual da música portuguesa Como é que seria? Era péssimo Era um horror Era completamente figurativo, horroroso Com cores muito pirosas Era pirosíssimo Era muito piroso Meu caro João, foi um prazer enorme tê-lo aqui Dou-lhe os meus parabéns por esta sua Saudável falta de parafuso Que é muito, muito bom Sinceramente Acho os seus objetos lindos Meu querido Dr. Eduardo Barroso Muito obrigado pela sua visita Foi uma honra enorme É bem que lhe agradeço Poder ter tido a sua companhia neste programa tão agradável E meu querido Fernando Toro, vou-te remeter para uma série de concertos lindos que tu deste Com a National Youth Jazz Orchestra Uma orquestra enorme, fantástica, com quem fizeste uma série longa de espetáculos ainda assim Não foi Fernando? Durante 3, 4 anos de facto tive essa grande vantagem Como tu sabes eles vieram há uns anos a Portugal atuar no Festival de Jazz de Cascais E quiseram brindar o público português com um tema instrumental Com uma canção portuguesa que fosse conhecida E escolheram o O Deus de Tristeza Dentre várias músicas que foram mandadas Dentre muitas que foram enviadas Eu fiquei muito satisfeito e depois o maestro ofereceu a sua... mostrou a sua disponibilidade Para poder trabalhar comigo e depois disso fiz de facto o trabalho mais importante Fiz questão de gravar em Londres no Estúdio Debbie Rode Por questões históricas que têm tanto a ver connosco Com tanta gente que aqui nos está a ouvir E queria aproveitar já agora Herman e eu não tinha dito isto Portanto não temos aqui nada combinado Esse disco chama-se Lisboa de Feira Eu gravei-o com quase 3 anos de antecedência Em relação a um grande acontecimento universal que ia acontecer no nosso país Na cidade onde eu nasci e tu também, onde eu nasci há 51 anos Gravei esse disco que se chama Lisboa de Feira Para o oferecer à direcção e à organização da Expo 98 Não mereceu qualquer espécie de cuidado Hoje já percebi porque as coisas foram programadas com tanta antecedência De facto 3 anos não serviu para que a canção Lisboa de Feira Pudesse chegar a tempo de ser minimamente atendida Mas é o meu presente para a cidade onde eu nasci há 51 anos no bairro da Graça Como pela Expo não funcionou, depois tive o prazer de cantar a canção na Expo Nos dois concertos que eu lhe fiz Quero aproveitar para dizer o seguinte Esse meu disco que é gravado no mais famoso, não é o melhor Mas é o mais famoso estudo de gravação do mundo Eu quero oferecê-lo a esta casa Quero lhes dizer que em 35 anos de carreira Será eventualmente a primeira vez que eu entro numa sala de espetáculos Que está completamente montada de cima a baixo com todo o profissionalismo Só era possível acontecer isto Independentemente das arquiteturas, independentemente das engenharias Só era possível acontecer este rigor técnico e tecnológico Que está aqui dentro numa casa do artista Para a casa do artista vai este meu disco Lisboa de Feira Ofereço com todos os meus direitos Com tudo, fica tudo pago Faça um favor de o vender com tudo A Nesta Lisboa Ah, nesta Lisboa Um modo de estar Há nesta Lisboa Há nesta Lisboa Um cantar à toa Que pede para amar Cá nesta cidade Junto ao Rosmarinho Há um verso a rimar No modo de falar Que nunca é sozinho Há nesta Lisboa Um modo de olhar Um modo de olhar Às vezes malhou A malu da pintura De um grande pomar Cá nesta cidade